O microfone eu sempre esqueço de ligar Fala galera, beleza? Eu sou Borracha, não sou o Edson Luiz, não sou piloto de moto velocidade Mas estou apresentando hoje aqui esse vídeo porque o Mamute não chegou ainda na empresa E eu estou com um convidado ilustre aqui na 2MT, que ele vem cá E ele está fazendo um negócio muito interessante, que é meio loucura, talvez Mas é isso aí, deixa eu apresentar ele aqui pra vocês Fala Meleque, beleza? Fala aí, beleza? E aí mano, quem que é tu cara? Cara, eu sou o Meleque e estou com um projeto muito louco Estou saindo de Curitiba, saí na verdade, já estou na estrada faz 3 dias E estou descendo de Fusca, de Curitiba até Ushuaia, Terra do Fogo A extremidade sul da Argentina Em pleno inverno, em pleno inverno E quantos caídos vai dar essa brincadeira? Cara, Curitiba, Ushuaia, em torno de 5.200km Somando a volta, que pretendo voltar pelo outro lado Alguma coisa em torno de 3.000, 14.000 De Fusca, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica Podemos dar uma olhadinha lá no fundo? Claro, vamos olhar lá, o meu Motorhome Vamos lá Ó, brancão ainda hein Calma, esse é o Fucão Vamos aí ó Pera aí que tem que abrir né Porque não é sensor de presença a chave Ó, mas tá mexidinho hein Inclusive eu tive que erguer ontem ele, tava rebaixado Mas como na Argentina tá inverno né, e nevando Existe a obrigatoriedade do uso das correntes no pneu Então ontem eu tive que erguer ele, mas ele tava sentado no chão Ó, essa roda aí é bonita hein Ó, esse é o Fucão ó Deixa eu abrir do outro lado, fica melhor pra ver E vai aguentar os 5.000 km? Cara, aguentar eu não sei, eu sei isso que eu vou Independente do que aconteça Vem pra cá pra você dar uma olhada Olha aí galera, ó Aqui ó, o volantezinho do Fusca trocado né Porque o volante original não dá pra viajar tudo isso Aqui ó, aqui acaba sendo uma mesa de escritório Eventualmente eu tô sentado, o computador tá aqui Pra mim editar alguns vídeos, alguma coisa Essa aqui na verdade não deixa de ser a minha cama né Aqui tá bem bagunçado Muitas dessas coisas que tá aqui Eu acabo colocando aqui pra me deitar Mas é, eu tenho 1,80m E eu consigo me esticar inteirinho aqui na cama Não, mas tem coisa pra caramba aqui ó O meleque tá aqui com o guarda-roupa Tem os bonés dele ali É, fiz um pequeno armário aqui com as minhas roupas Tem até uma JBL imensa lá atrás Que música não pode faltar Levando alguns livros É... Aqui tem a tua tomada né Que tu tá me mostrando Isso, tá aqui Fiz um adaptador de acendor de cigarro Com uma tomada e uma entrada USB Pra carregar meus eletrônicos Ahn, o que mais? Cara, comprei um saco de dormir Porque lá tá bem frio Comprei um saco de dormir Que aguenta temperaturas até menos 5 graus Óbvio que inclusive Além disso eu tô levando coberta Muita blusa de frio E esse estofado aqui de cima Tu trocou também? É, o original do Fusca é claro né E daí quando eu... Porque eu dei uma repaginada nesse Fusca Apesar de... Os outros bancos estão todos iguais a esse né Cinto vermelho e tal E daí eu coloquei o teto preto também E aqui debaixo da cama tá a minha cozinha né Tô levando majoritariamente enlatado Comida instantânea né Miojo, ovo Tem o fogareiro Levando... Ah, bastante coisa Coisa que eventualmente eu vá usar na viagem Olha aí ó Cafézão É, o café é uma cafetirinha italiana A prática Os utensílios básicos Aí ali tu colocou duas madeirinhas Isso, essa maleta aqui é o meu fogareiro Tô levando um galão né Porque na Argentina tem dificuldade de distância entre um posto e outro E coisa de mecânica Tu tá levando uma coisa? Cara, tô levando bobina Tô levando cabo de acelerador É mais Ah, correr que não pode faltar E Deus Isso aí ó Ó, o piscão tá bonito ó Cachaça Race Paralzão de leve 5.000 km de volta vai dar o que? Dá 14 daí né É porque o que acontece Nas cidades que eu paro eu acabo rodando um pouco né Tipo aqui Tipo aqui, Florianópolis Parei já em Balneário Parei em Joinville Eu vou, eu não tô rodando muito por dia Eu rodo pouco Até pra não desgastar o motor do carro E é isso Pretendo ir e voltar vivo né Vai dar boa, vai dar boa Olha aí ó E vários adesivos aqui da galera de Fusca também né meleque Tem Polinho Superbike Tem ali o Delta 28 O Delta 28 é um patrocinador meu Tá rastreando o meu carro Inclusive fora do país O Missão Fusca é um pessoal de Joinville É um casal que tá no mesmo projeto Só que eles vão pro Nordeste Vão fazer Jalapão bem bacana A família Buscapé foi O Roberto que fez a revisão do meu Fusca Fusca Bento é um amigo fusqueiro lá de Curitiba Inclusive tô com dois boné deles E esse aqui é do Encontro Mundial de Fusca que eu participei Esse é meu E esse aqui Ele apareceu no meu carro E eu resolvi manter O pessoal de Curitiba É isso aí Pretendo fechar isso aqui no adesivo E futuramente fazer um quadro disso aqui Como recordação e memória Dessa loucura que eu tô fazendo Que legal cara Não mas Fusca tá E vai confortável né O banquinho Podia ser melhor né Podia ser uma Kombi Podia ser uma Kombi Um Motorhome Mas quanto pior é melhor né É isso aí ó E do lado tu meteu já aqui ó Ah O Merchan né A gente tem que fazer o Merchan próprio né Como o Meleque É isso aí cara O Fusca tá legal Boa sorte lá na tua aventura Valeu, valeu E é isso aí ó Preparado? Cara preparado eu não tô Mas eu resolvi encarar né Agora não dá mais pra voltar atrás É já andou 500 km Já rodei até de Curitiba até Floripa Agora partiu Serra do Rio do Rastro Gramado, Canela, Porto Alegre Praia do Cassino, Chuí Montevidéu, Buenos Aires E depois de Buenos Aires eu não tenho roteiro Aí eu só vou em direção do vento Aí a galera que morar em alguma dessa cidade aí Quiser dar uma força pro Meleque lá ó Já me chama Instagram tá aí ó galera Meleque.com Eu tô à medida do possível respondendo todo mundo E acompanha lá também Tá fazendo direto direto né Todas as viagens Tudo que acontece Cara não nasci pra isso Mas tô tentando à medida do possível Dá uma atualizada toda hora Da onde a gente tá Por onde a gente tá passando O que tá acontecendo durante o dia Porque tem muita gente que gosta desse conteúdo de viagem né Até porque não é algo que acontece Eu não tenho uma rotina né Ela todo dia muda Todo dia é lugar diferente Então É isso aí Olha galera Agora o Meleque vai colar o aderivo da 2MT Porque ele passou aqui na 2MT né Meleque Claro Faz parte do Fez parte do percurso Faz parte da história Puta velho Aquele ali precisa de um patrocinador forte Pra nós podermos chegar lá hein Aí ó Filé do boi Aí ó Faz parte do Fez parte do trajeto Tá no vidro 2MT No Fusca Valeu Meleque É nóis É nóis Obrigado Boa viagem aí Boa sorte Imagina Obrigado pela recepção E tamo junto Isso aí Valeu Boa sorte 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri